Olha aí, Justiça para Todos, TV Divirta-se aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua. Nem tudo é agonia na justiça, tem uma exposição lindíssima. O tema, se eu não me falho a memória, são as mulheres, né? Fala sobre a violência sexual, estupro. E a gente tá aqui até com o meu advogado grande, Pedro Leornes. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Mais uma etapa aqui nesse fórum, né? Você sempre em prol das pessoas que precisam de justiça, né, Pedro? Felipe, eu sou intérprete do Lutador pela Justiça. Eu espero que na sua demanda a gente tenha êxito e com rapidez, porque nós precisamos dessa tempestividade do judiciário. É verdade. É uma tristeza a gente ver essa demora nos processos. Acho que falta também um pouco de servidores públicos contratarem mais servidores para ajudarem esses juízes. Eu não sei qual é o problema, contratarem novos juízes. Mas se dependesse do meu advogado, esses processos com certeza estariam em andamento pleno. Felipe, eu estou aqui para resolver essa demanda junto com você. O seu processo é o meu processo e conte comigo sempre. Estou à sua disposição. Quem quiser contratar esse advogado maravilhoso é o arroba Leornes Pedro. Pedro, o que você tá achando dessa exposição aqui, lindíssima aqui, ó? Eles fazem uma foto e ainda fazem um trabalho em 3D, em madeira. Muito bonito, né, esse trabalho aqui dessa exposição. É um trabalho muito importante porque a valorização da mulher no momento em que o país passa por um momento de tanta exploração à mulher, de tanta violência, tanta morte. Então, mostrar a mulher em toda a sua beleza é uma das coisas que vai contra a violência. E contra a violência é só o amor. É verdade. Olha que lindo. Ele ainda fala bem, gente. Meu advogado é nota mil. Mas olha que lindíssimo tá essa exposição. São fotos, acredito que sejam de pessoas importantes, né? Uma moça aqui, ó. Tem os trabalhos na madeira. Deixa eu dar um giro aqui, ó. Olha aqui, ó. Conheça a história dessa foto. Muito legal. Coração selvagem. Tem essa prece. Muito bonito. Quem vier ao fórum Clóvis Beviláqua pode ver essa exposição aqui, ó. O que não nos disseram. Muito bacana. Eu recomendo dar uma passadinha aqui. Até pra aliviar a mente dessas coisas, né? De ficar esperando um valor. A juíza tá com sérios... Alguns problemas de saúde, não sei, né? Mas foi informado disso. Mas eu tô esperando alguma coisa ser feita. Que o Brasil melhore a questão do judiciário, né? Porque a injustiça acontece quando os processos não andam. E nem eu e nem essas mulheres maravilhosas que estão aqui nessa exposição, nenhum brasileiro merece esse tipo de demora na justiça brasileira. Até a próxima. Obrigado.